Não podem fazer batota. O telemóvel tem de estar selado e só pode ser usado em caso de emergência. Levam consigo uma bússola e um mapa previamente copiado na sala de cartas e preparam-se para competir no percurso de orientação e regularidade, a primeira das três etapas que compõem a disciplina de treque. Técnica de randonneia e questos de competição é um desporto onde o contato com a natureza se mistura com a vertente competitiva do turismo e questos. Composta ainda por mais duas etapas, medição de andamentos e percurso por terreno variado, é uma disciplina em franca expansão no nosso país. A segunda fase do Campeonato Nacional desta modalidade realizou-se no último fim de semana de Abril. Organizado pelo Centro Ípico de Santo Isabel, teve como palco a pitoresca a localidade da Penina, que recebeu um total de 25 conjuntos em prova. A competir estiveram três escalões de cavaleiros, séniores, júniores e juvenis, todos obrigatoriamente federados. Houve ainda a prova Open, aberta a qualquer pessoa que quisesse experimentar a modalidade. Mais fácil e com menos obstáculos para ultrapassar, é normalmente a mais concorrida. Nesta segunda fase, realizada no Algarve, a vencedora na categoria Sénior foi Débora Nazar. Na classe Júnior, o primeiro lugar do pódio foi para Filipe Oliveira e na categoria Juvenil, Joana Candeias destacou-se na frente da tabela classificativa. A prova Open, que contou com o maior número de participantes, foi ganha por Ana Margarida Brito. A próxima fase do Campeonato Nacional de Treque vai ter lugar em Paredes de Cora, no fim de semana de 30 e 31 de maio, e promete belas paisagens e muita adrenalina a todos os cavaleiros que escolherem competir. De 10 a 12 de junho, a Ilha do Feial, nos Açores, acolhe a terceira jornada do Campeonato Regional da Disciplina de Terrações. O Festival de Equitação de Trabalho anima Cascais de 10 a 12 de junho. As 7ª e 8ª jornadas do Campeonato Nacional de Challenge de Horseball têm lugar na Quinta da Beloura, nos dias 20 e 21. No mesmo fim de semana, a Quinta da Beloura recebe também as 15ª e 16ª jornadas do Campeonato Nacional Masters de Horseball. Depois de Lisboa e do Vimeiro, Portugal Equestrian Tour segue para Ponte Lima, um concurso de saltos internacional de 3 estrelas que se realiza de 12 a 14 de junho. Organizado pela Go On Sport Events, oferece um prize money de 100 mil euros. A Quinta da Beloura e o Loureiro Velho em Guimarães vão servir de palco a dois concursos de saltos nacionais C nos dias 13 e 14 de junho. De 19 a 21, Portugal Equestrian Tour chega ao Algarve. Portimão acolhe o concurso de saltos internacional de 4 estrelas, um evento de alto nível que recebe alguns dos melhores cavaleiros do mundo. Há concursos de saltos nacionais B no Sport Clube do Porto e em Santo Estevão de 19 a 21 de junho. No fim de semana de 20 e 21, a Quinta da Marinha recebe o concurso de saltos nacional C. O Sport Clube do Porto vai ser palco para um concurso de saltos nacional C nos dias 22 e 23 de junho. A disciplina de rides Animal Cácer do Sal no dia 20. O Centro Ípico Tiffany's recebe uma prova da disciplina de trek no fim de semana de 13 e 14 de junho. Cela Estrela Schовать 2022 O Mission 1 O India 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 Obrigado.